Para diminuir o número de pedintes nas ruas de Itajaí, a Prefeitura lançou hoje uma campanha não de esmola. A gente vai falar ao vivo com o repórter Jonas Augusto, ele está no bairro São Vicente, em Itajaí, e tem essas informações para a gente. Quem circula pela cidade já deve ter visto alguns sinais dessa campanha, né Jonas? Boa tarde. Exatamente, Bruno. Essa é uma situação que a comunidade sempre reclama, né? Por isso a Prefeitura Municipal de Itajaí, a Secretaria de Desenvolvimento Social, lançou essa campanha não de esmola. A ideia da Prefeitura é muito clara, explicar para a comunidade que financiar o morador de rua ou a pessoa em situação de rua pode estar abastecendo o crime, a dependência química e também a condição desses moradores em continuar na rua. É muito simples. Se na rua eles conseguem tirar dinheiro e sobrevivência, eles não vão aceitar o acolhimento da Secretaria de Desenvolvimento Social. Por isso essa campanha foi lançada e panfletos serão espalhados pela cidade justamente para os moradores aqui de Itajaí entender essa situação e evitar dar esmola, viu? E Itajaí tem uma rede enorme de atendimentos para esses moradores. Parte deles, olha, o Centro Pop, que é o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, tem o Abrigo, tem o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, e o CREAS. Esses lugares funcionam, inclusive, com apoio, muitas vezes, do Governo Federal. E se você quiser ajudar, o que a Prefeitura pede é para que você ligue para o número, viu? É o 156. Com esse telefone você pode ajudar os moradores de rua. Com dinheiro, segundo a Prefeitura, infelizmente não é assim. Só para a gente ter uma ideia, em janeiro de 2017, deste ano, 388 pessoas em situação de rua foram identificadas em Itajaí. Duzentas foram convidadas e partiram, voltaram para a cidade de origem. Só que já no mês de agosto, a Prefeitura já levantou que são 70 pessoas em situação de rua em Itajaí. Isso quer dizer, aquele trocadinho que muitas vezes as pessoas dão para esses moradores fazem com que eles permaneçam nas ruas. Bruna? Obrigada, Jonas, pelas informações. Tomara que essa campanha possa surtir efeito. Graciliano? Eu tenho certeza que pode dar efeito sim, viu, Bruna? Porque ela sendo bem feita, faz com que essas pessoas sejam orientadas e encaminhadas para o seu local devido. Ou retornam para os seus municípios, para as suas cidades, ou sim para a Secretaria de Direito e de Fato para auxiliá-los.